Jogadores e jogadoras, sensei, eu tô aqui mais uma vez no Sensei Awakening com as minhas geminhas flopadas, tenho 70 gemas pra tentar pegar o Alune, ai galera, vou contar com a sorte e com a ajuda de vocês, né, como sempre, eu com as minhas 70 geminhas buscando aí o milagre, né, sempre, é sempre, é sempre, mas eu conto com a ajuda de vocês, galera, é o seguinte, 70 gemas, eu vou... Vai ficar duas semanas, né, eu vou ver se eu não pego ele agora, que eu vou pegar, confia, eu junto mais gemas essa semana e tento de novo, mas eu tenho certeza que vai, e eu separei alguns comentários que eu deixei lá na aba comunidade e o primeirão foi o JH, ele falou assim, vai no Xion, ai galera, eu sério, eu tento juntar gemas, mas a GT Arcade conhece meu ponto fraco, então não dá pra juntar, mas vamos lá, vamos lá, o Xion é uma belezinha, vamos lá Xion, JH, 1, 2, 3, Olha lá, é eu já? Ah, não é eu lá, podia, né, podia, né, ah, não veio com os 10, eu vou comprar, eu vou comprar, porque quem sabe um peitinho aí ajuda a nós E... falei? Falei, eu falei, a GT Arcade mesmo, a GT Arcade mesmo, eu falei assim, não, compra aqui, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar dessa vez Comprei, não deveria, mas comprei, faz tempo que eu não compro, né, quem sabe a GT ia falar assim, ah, deixa ele pegar agora essas 10 gemas aí, ó, pra ele comprar das próximas vezes, daí das próximas vezes eu não compro Ah, Paulinho, peito em, ah galera, quem não tem gemas tem que apelar, né Vamos lá, ó, agora as 10 geminhas, peito em, tá, vamos lá pro próximo, o JH, seu azarado O próximo é o Henry, ele falou assim, ó, manda na asa do Hades, galera, eu preciso terminar logo a espada do Hades, né, eu fico enrolando Ela tá aqui do lado, eu até peguei ela, ó, é na asa, só na asa, deixa eu ver, Paulo, manda na asa do Hades, boa sorte, é isso mesmo? Manda, não, Paulo, manda no Hades, boa sorte, não é asa, é manda no Hades, então o Hades aqui, peraí, parece o Hades, ó, brilhando, hein E aí, a espada tá aqui, galera, ai, aqui ainda eu não fiz, tá vendo, ó, aqui eu tô montando ainda o desenho dela E aqui na frente já tá pronta, ó, quer dizer, pronta, esse preto aqui é só um fundo, tá, depois eu vou pintar de tinta automotiva, né Vamos lá, 10 tirinhos, o grande eclipse! Vai dar certo, vai dar certo, tem que dar certo no grande eclipse, né, não é possível Vai, João, 10 geminhas peitinho aí, ó, nem pagando, nem pagando, nem pagando, ah Ô, Henrique, obrigado, Henrique, obrigado Paulo, manda na... Não, pera, eu errei tudo Meu Deus, eu errei, peraí, ó, calma, calma, eu errei, galera, é de manhã, né, de manhã, ó O Henrique tinha falado, manda na asa do Hades, certo? E aí, o Henrique tinha falado, Paulo, manda no Hades, boa sorte O Henrique falou, Paulo, manda no Hades, boa sorte E o Henrique falou, manda na asa do Hades, Paulo Não falou Paulo, só manda na asa Eu errei, galera, desculpa, acontece, de manhã Então agora eu vou na asa Eu fui no Hades, né, agora eu vou na asa Inverti um pouquinho as ordens Mas as ordens não alteram o fato que é agora 1, 2, 3 O Henrique e o Henrique, obrigado, cara Obrigado pela localização Olha lá, olha lá, olha lá É agora, hein, é agora Brilha muito no Corinthians É agora, eu vi vermelhinho, hein Ih, rapaz Ai, guys Eu me confundi porque tá um em cima do outro, né Tô pegando na ordem certinha Porque a galera fala assim Ah, eu mandei e você não viu Então eu tô pegando na ordem certinha Eu acabei confundindo que os dois tinham pedido o Hades, né O Henrique pediu na asa do Hades, mandamos E o Henrique pediu, manda no Hades, boa sorte Obrigado aos dois aí, tá O Nicolas Daniel falou assim Vai na cintura da Artemis Na cinturinha da Artemis Caraca, gente, será que é isso mesmo? Vamos lá Cinturinha da Artemis, 10 tirinhos Cruza os dedinhos Cruza os dedos aí, meu Deus do céu Cruza os dedos Não me decepciona de ter quente Ai, nossa senhora Nossa senhora, bicicletinha Deixa eu jogar essas gemas normais Caraca É hoje que eu choro Vou chorar não Não vou chorar É... Ó O Game Bartolti Bartolti Falou assim, ó Paulão Vai no nosso signo Sagitário Tá lá Hum... Eu sou do signo Sagitário também O problema, meu amigo É que Sagitário pra mim não dá bom Não dá bom pra você Toda vez que você invoca Na constelação de Sagitário Dá bom pra você 1, 2, 3 Passa a elevar O Cosmo no seu coração Ai, droga Ó, o Valentim de Arpia O Valentine, né Eu queria muito ele Agora eu tenho e aparece toda hora, né O Queen não aparece Eu acho que o Queen não deve estar na invocação, né Se alguém sabe aí Eu não sei mesmo Se o Queen, ele tá Na pool, né Deixa nos comentários, por favor Ai, ai, viu Falei Constelação de Sagitário pra mim não vai Ó lá, pegaram o Alune Eu não peguei Ai, ai O Jonathan falou assim Manda Manda Naná Mão direita do Príncipe dos Mares Confia Você ganha ele lá Tá, tá bom Vamos lá Príncipe dos Mamares Príncipe dos Mares Na mão direita É isso Mão direita Mão direita é aqui, ó Bem no Bem no meio Na mão direita 10 tirinhos GT Arcade Comprei as geminhas GT Arcade É que as 10 últimas gemas Que são a 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 Vai GT Arcade Caralho Não peguei nada, velho Eu peguei um S, velho Meu Deus O Zero falou assim, ó Manda na coxa direita do Minotauro Boa sorte, Paulo Obrigado, Zero Ai, saudade do Zero Quando ele estragava minhas lives Começava a live Ele chegava e falou assim, ó Manda lá Eu mandava Pegava na hora Acontece, mas não Cadê o Minotauro? Vamos então na coxa Na coxa direita Será que agora, Zero? Será que agora, Zero? 1, 2, 3 Esses caras estão pegando tudo, né? Eu não pego nada Vai, vai As 10 As 10 penúltimas GT Arcade Agora que você tem que brilhar Ai, gente E fragmentos Peguei 13, cara Muito pouco Gente do céu Ô, Zero O que aconteceu com aquela sorte Que você tinha Que você me dava? Salve, Paulo Manda no touro E boa sorte O Mike Falou assim, ó Manda no touro Vamos lá no tourinho Aldebaran de touro O Fernando Lá no nosso grupo, né? O Fernando Rodrigues Ele vai pular o Alone Pra esperar O Aldebaran de touro Divino Ah, sei lá, galera Eu não pularia o Alone, não, cara Eu pegaria uma fração Da minha gemas pro Alone E uma fração Da minha gemas pro touro Não sei Ele tem gemas pra caramba, cara Não sei que ele tá chorando Ele consegue pegar os dois Por restituições Um, dois, três Ah, GT Arcade acabou GT Arcade Não me decepciona, GT Arcade Nas últimas 10 gemas Ah lá, o cara pegou Agora eu não pego, né? Duvido que vai dar dois em seguida Eu nunca vi Eu não acredito Cara Zero Zero Ah, mano Você tá de brincadeira Eu não peguei um S O que aconteceu comigo? Ai E a última mensagem Foi minha mesmo, né? Um tapa na Pandora Ai Não acredito Eu não posso usar As restituições, galera Porque eu preciso Eu não fiz torre maligna ainda, sabe? Um, dois, três Cara, se eu pegar com uma gema só Aí eu vou bater de cinta na GT Arcade, velho Eu descobro Nela mora Ai, peguei sim Ai, gente Essa foi flopado mesmo, hein? Joguei 70 gemas assim, ó No lixo Abri essa lata de lixo assim, ó Joguei 70 gemas dentro assim, ó Meu Deus do céu E agora? Agora chora? É, hoje não é meu dia, não Porque assim, ó O que que vai acontecer? Na verdade Eu já gastei 81 gemas, né? Porque eu peguei Eu peguei lá Aquelas 10 na promoção, né? Ai, meu Deus Quantas gemas eu tenho? Eu tenho 12 Eu não poderia jogar agora Porque senão depois... Bom Ah, seja o que Deus quiser, vai Vamos lá no Hades de novo Ai, meu Deus do céu Eu não acredito, cara Ai, meu Deus O grande eclipse Ai, GT Arcade, minha linda Ai, GT Arcade O que eu fiz pra você? Tá vendo? Fica falando mal dela aí nas interwebs Nossa senhora, galera Eu não peguei nada, velho Sabe o que é nada? Nossa senhora Ai, vai vir uns haters aí É, achou que ia pegar com 100 gemas? Cara A gente tenta, né? A gente tenta o máximo possível, né? Tem gente que pega alguma? Vai ver Nos comentários vai tá aí Vai ver um monte de gente KKKK Peguei com 5 Peguei com 2 Vai ter os caras aí, velho Vai ter os caras aí Falando que pegou Com pouquíssimas gemas E eu aqui Chorando, né? Galera do céu Vou queimar tudo também Vou queimar tudo que eu tenho Eu não tenho mais o que fazer Já era mesmo O Fernando Rodrigues deve tá dando risada lá Esse Paulo é louco Ele é tudo Ele é tudo com gravatinho assim Nossa Você tem que voltar 40 por dia Pra não sei o que Não sei o que Que loucura, rapaz E nunca dá certo Ai, meu Deus do céu Ferrou Bom, galera Não deu certo Infelizmente Moiou Tá? Moiou mesmo Fiquei com pouquíssimas gemas Lógico, né? Tava na cara Que não deveria ter feito Essa loucura Mas fiz Galera Não pegamos o Alone Mas tem duas semanas ainda, né? Então Não desanima Não desanima Cabeça erguida Vamos juntar gemas E vocês vão me ver por aí, ó Invocando mais vezes, né? Semana inteira vai ter live Na conta dos inscritos aí O JH pediu pra invocar na conta dele O Zero quer que eu invoque na conta dele O Nicolas Daniel quer que eu invoque na conta dele também Então é isso, galera Fica ligado no canal Que vai ter live todo dia Tentando flopar a conta dos inscritos E a gente se vê no próximo vídeo Fui, falou e até mais Meu Deus do céu, hein? Esse Hades é brabo mesmo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend